Olá amiguinhos, tudo bem? Meu nome é Riquel e a Rihanna e hoje nós vamos gravar experimentando danones de algodão doce, frutti frutti Deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos para o vídeo Oi amiguinhos, tudo bem? Isso mesmo, hoje a Riquel e a Rihanna vão gravar experimentando o novo danoninho Olha a boa aqui gente, eu gostei Essa daqui é quem? Valente, Nemo, ai gente, muito personagem legal, olha cada uma tem um e os sabores são algodão doce e tutti frutti As colherzinhas já estão aqui, nós já vamos abrir e elas vão experimentar, hum que delícia Então a produção já abriu, olha o de algodão doce, é verde, meio azulado, né? Esse aqui é o de tutti frutti, que é o rosa, estou até com vontade de comer Ah, você é come come dos vídeos, né amiguinhos? Rihanna está sempre comendo em todos os vídeos Quem desse é o melhor, come? Para ver o que que Rihanna faz, para vocês verem o que que Rihanna faz nesse vídeo, ó Então vamos lá, o rosa de tutti frutti, o verde de algodão doce, olha a Buda no tchau Vamos lá, aqui também tem o verde, meio azulado, que é de algodão doce e o rosto de frutti E aí, vocês vão experimentar qual primeiro? Esse Qual, o algodão doce? Sim Então experimenta, os amiguinhos querem saber se é bom Vamos lá Rihanna, amor E você, Rihanna? Também Qual nota vocês dariam para esse novo Danone, da Danoninho? Mil Dez Dez com dois Tá, agora vamos experimentar o de algodão doce Rihanna vai comer mais um pouquinho, né Rihanna? Come Então amiguinhos, agora elas vão experimentar o rosa de tutti frutti E aí, vamos lá E aí, quero nota E aí Rihanna, Rihanna sempre ama Tá com dois De puti-puti De puti-puti, delícia Hum Vai comer mais um pouquinho e mais um pouquinho Você já conhece, né? O que que Rihanna faz em todos os vídeos que tem comida, né amiguinhos? Né, Rihanna? Ó, come, come, come E aí, Rihanna, qual nota que você dá para o de tutti frutti? Cinquenta mil Cinquenta mil E você, Rihanna? Doze Doze o quê? Doze mil? Sim Doze mil Então amiguinhos, elas amaram Olha que legal Tem todos os personagens, olha Nemo, Carros, Toys, Toys Olha Muito legal E eu faço esse capo É, Rihanna ama E também ela ama a Bu, né? Ela é muito fofinha Ela, ai, que gracinha E também Toros, Toys, Valente, todos eles Então amiguinhos, elas amaram o novo Danoninho De algodão doce tutti frutti Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E para fazer o quê, meninas? Deixar o like Se inscrever no canal E compartilhar com os amigos Então um beijo Fique com o papai do céu E até o próximo vídeo